Pra ficar bom, pra ficar tudo certo Nós precisamos conversar, olhar nos olhos, definitivamente Eu tô aqui por perto e você tá me procurando E como está bonita Por que ligamos tanto? Por que nos machucamos? Se existe uma saída E sabe esse cara com a mão levantada, no fundo esse sou eu Jorando, bebendo, chamando atenção, sozinho esse sou eu E pensa num cara chonado, peito arrebentado, que se arrependeu Olha pra cá, esse cara sou eu E sabe esse cara com a mão levantada, no fundo esse sou eu Chorando, bebendo, chamando atenção, sozinho esse sou eu E pensa num cara chonado, peito arrebentado, que se arrependeu Olha pra cá, esse cara sou eu Pra ficar bom, pra ficar tudo certo Nós precisamos conversar, olhar nos olhos, definitivamente Eu tô aqui por perto e você tá me procurando E como está bonita Por que brigamos tanto? Por que nos machucamos? Se existe uma saída E sabe esse cara com a mão levantada, no fundo esse sou eu Chorando, bebendo, chamando atenção, sozinho esse sou eu E pensa num cara chonado, peito arrebentado, que se arrependeu Olha pra cá, esse cara sou eu E sabe esse cara com a mão levantada, no fundo esse sou eu Chorando, bebendo, chamando atenção, sozinho esse sou eu E pensa num cara chonado, peito arrebentado, que se arrependeu Olha pra cá, esse sou eu